Vamos lá, R$64, R$450, tem com FIFA ou tem com Fórmula 1, R$450, foi os dois, e aí tem um 64 com o controle vermelho e o Nagano, beleza, R$480, controle vermelho e o Nagano, Megão, R$450, tá lindão o 16-bit, fonte original, controle original e dois jogo bosta, tem a fonte do 64 no aparelho, tem, só com o console, Iagno Andrade, primeira compra, Iagno, se for Zap, já comprou, já, então vamos lá, chat, rapidinho, vamos lá, ó, eu de verdade, eu tô morrendo de dó de vender isso aqui, tá, e se não vender, vocês vão ficar muito tempo sem ver, pelo menos na minha loja, Masterine, pega essa, ó, Torradeira, 650, a fonte é paralela, mas tá indo o Mario Bros original, Rafael Monteiro levou, Rafael Monteiro, agora vocês vão ter que pôr outro nome, tá, eu tenho um outro, ó, tem um outro um pouco mais branquinho, Playtronic com Mario 3, chat, ó, vocês vão escrever, esse aqui tem que pôr o valor, vocês vão escrever meu Mario e o valor é 700 reais, é 50 reais mais caro que o outro, tá um pouco mais branco e tá com Mario 3, nossa, mano, é assim, boa, Carlos, mano, fazia muito tempo que não vinha, nem entendi, calma, 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 vamos lá, Saturno Brancão, Brancão nada, né, mano, edição Malariano, não é 3DO, ó, o 3DO já vai com um Gex e um Samurai Shadow, só aqui já é 200 pau de jogo, tá, e hoje vou dar uma herbada, de 1.500 por 1.300, passou, Playtras, afa, é safado, marca 1.300, hein, Playtras, 160 gibas, 650 reais, dois joguinhos bosta, agora, tem o Playtras mais desejado de todos, que é aquele com a gavetinha lateral, que a própria Sony recomenda como melhor, 700 reais, é 250 gigas e eu meti um GTA V aqui, ó, vou vender com dó, de verdade, tá, eu já tenho, eu já tenho, Day One, Xbox Day One, tá, o que que tem de diferente o Day One? O Day One, o Day One, ele é o FET, mas o controlinho vem escrito assim, ó, deixa eu clarear ali, ó, o controle, chat? Tá lacrado? Como que tá lacrado se eu tô mostrando o controle, mano? Ó, console, Day One, Olha, quem tá mandando mensagem aqui de velho safado. Criança. Acorda, tá, que tem uma mensagem, tá? Não, 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 é, eu vou ligar pra frente. Aí eu quero ver se é quem que é o velho safado. Eu tinha uma geração Você não era uma geração ainda Anota o número aí Anota É a dúvida, meu cara Pior é isso Aqui Deixa o sinome aí Que você faz uma bolha aí Você é palhaço Você é bom Você é ruim Anota ele Só pra vocês terem uma ideia Desse Day One Ele tá com todos Os Laterais Todos Todos os laterais Peraí que eu tenho que arrumar certinho aqui Senão ele encaixa de novo E ele vem, chat O Kinect, tá? Ele vem o Kinect Beleza? A caixa Tá impecável, ó Só pra vocês terem uma ideia A verde A verde Que é a primeira que veio depois desse A verde que veio depois desse A gente tem um com caixa bonita aqui E tudo mais Ó, esse aqui tá inclusive com Plastiquinho original aqui, ó Tá aqui Preço que eu coloquei na etiqueta R$ 1.800 Porém Preço da live R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 É um Day One Boa, Fernando Fernando Rafaela Boa Boa Todo mundo queria, hein Marcos Tomassini Tchau 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 E aí